Ajudar ao próximo Por acima de tudo o amor O programa Acima de Tudo o Amor vai começar o ano de 2023 sempre de uma forma que talvez uma das coisas que mais me agrada é prestar conta. É você poder fechar o exercício de um ano e mostrar o orgulho que nós temos da luta que fizemos naquele período. Do ano que se foi, mas um ano de vitória porque conseguimos chegar respirando. A água sempre está no nariz, está quase sempre nos afogando, mas nós sempre sobrevivemos com êxito pela providência, pela honestidade da proposta dessa obra. E é muito importante porque em 2023 o Hospital do Amor, que é gestor da Santa Casa, também está assumindo uma gestão nova em Bebedouro de um hospital regional. Nós lutamos muito para buscar essa parceria, para assumir essa gestão, para poder ajudar a Santa Casa de Barretos, ajudar a população de Barretos a ter uma Santa Casa com a virtude que ela nasceu e que ela é. A virtude dela ser alta complexidade e dela ter a função de ser uma característica principal, urgência e emergência. E aí nós sofremos muitas consequências de cidades vizinhas que são parceiros da Santa Casa que mandam problemas que são de média complexidade, problemas irrelevantes e atrapalham a entrada de pacientes que são a vocação dela, que é o paciente da urgência e da emergência. E eu trouxe dois especialistas aqui da Santa Casa, duas pessoas que vivem o dia a dia do problema e agora quero compartilhar o orgulho que eu tenho de um especialista que me tranquilizou, um dos maiores problemas que eu tinha no Hospital do Amor, era o CIA, a entrada de urgência, para as pessoas entenderem. O CIA no Hospital do Câncer é a entrada da urgência do câncer. E eu tenho que dividir esse orgulho que a pessoa que me resolveu o problema no CIA é o doutor Sérgio Brasileiro, está aqui à minha esquerda, que eu pedi para ele me ajudar na Santa Casa e ele prontamente se dispôs e entende muito de urgência e de emergência e ele então conseguiu me dar uma estabilidade, uma segurança muito grande. E é isso que eu estou passando, quero passar aqui no programa, esse programa repete também aqui em Barretos, para a população entender alguns detalhes e que é importante a gente poder explicar. Surgiu agora uma certa dúvida das pessoas com relação ao que vai de Barretos para Bebedouro, Bebedouro para Barretos e tal. Isso é uma coisa só porque tudo é uma gestão só, mas nós vamos dar satisfação disso aqui. E à minha direita está o enfermeiro-chefe da Santa Casa, que ele é o Carlos Andrade Fernandes Pereira, um nome cumprido, mas é bem resumido o nome dele, Carlinhos, Carlinhos do Amor lá da Santa Casa. Ele é uma pessoa escolhida por ser uma pessoa de muita coração, de muita dedicação pelo que faz e ele foi para lá. Então ambos, aí essa dupla aqui, essa dupla fez um sucesso lá e nós vamos ter orgulho de apresentar os dados que nós temos lá na Santa Casa. Quem sabe o que é a Santa Casa é quem usa a Santa Casa. Tem algumas coisas que as pessoas que não usam, tem algumas pessoas que tem em todo segmento, tem essas pessoas que são críticas sem nenhum conhecimento. Elas não sabem o que falam porque não sabem realmente não viver o que está vivendo, o êxito da Santa Casa. A Santa Casa hoje é uma das coisas que a gente, é uma luta incansável para pôr ela no lugar, porque nós herdamos um prédio, uma estrutura, uma instituição podre, totalmente 49 anos sem manutenção. As mudanças nem aparecem o tanto que já fizemos de reformas, de melhoria. Nós vamos apresentar no momento que eu estiver falando. Mas para dar um aspecto geral para as pessoas que estão nos ouvindo, Dr. Sérgio, a Santa Casa, mesmo quando você chegou lá, há quanto tempo você chegou lá na Santa Casa? Há oito meses. Há oito meses. Quando você chegou na Santa Casa, você viu que, e você teve uma capacidade de enxergar que dava para fazer reforma no pronto-socorro. E eu até já queria enaltecer porque nenhum arquiteto antes de você achou que reformaria funcionando no pronto-socorro. E aí esse projeto foi seu. Esse foi um êxito que você é bom gestor, você conhece o fluxo, porque você põe a mão na massa. Eu queria que você contasse um pouco como é que a Santa Casa está hoje. É um prazer estar aqui. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Henrique, é isso mesmo. Estou há oito meses. Eu e o Carlos já éramos parceiros lá da fundação. Aceitamos esse desafio. E o maior desafio foi ver a dificuldade na recepção dos casos mais graves. Aqueles que chegam na porta do hospital por ambulâncias. E que realmente o espaço físico não era adequado para a recepção de pacientes graves da forma como eles chegavam. E obviamente, andando, analisando diariamente o movimento do hospital, nós tivemos uma ideia, graças a Deus, de que daria para a gente compartimentar os setores de emergência da Santa Casa e trabalhar pedaço por pedaço, reformando, adequando, oferecendo maior capacidade de leitos, maior capacidade operacional. E não é só número. Em qualidade assistencial, disposição adequada de espaço físico. E com o apoio da fundação, com o apoio da faculdade, da fascisme, nós conseguimos reformar. E estamos ainda em processo de reforma, parte por parte, porque é um processo lento. Devemos lembrar que a Santa Casa tem um prédio de 100 anos. Tudo que a gente tenta reformar encontra dificuldade aqui e ali. Nós temos que contornar no momento da obra. Mas nós estamos levando adiante um projeto que vai ficar belíssimo. Da sala de emergência que nós tínhamos no início, antes da fundação, três leitos de emergência. Com a assunção da fundação, passamos para seis, dobramos. E agora, com a reforma... E a qualidade... Nem se fala. Com a reforma, fomos para dez leitos, como leitos de terapia intensiva dentro de uma sala de emergência. Liberamos... E antes era três, né, Sérgio? Três. Liberamos agora mais três leitos de isolamento dentro da área de emergência. Ou seja, nós evoluímos em cinco anos para mais do que o dobro da capacidade operacional no atendimento de pacientes graves. Numa segunda fase, que já vai se iniciar, nós vamos ampliar ainda mais esse espaço físico, criando unidades que a gente chama de pré-internação, possibilitando a retirada rápida dos pacientes estáveis para esta unidade, até que eles subam para o andar, subam para as enfermarias, dando agilidade no atendimento dos pacientes mais graves. Ou seja, o que nós estamos fazendo é difícil, porque fazemos com o carro andando, trocamos do pneu com o carro andando. Mas estamos fazendo acontecer uma reforma fundamental na unidade de emergência dessa Santa Casa e que vai tornar este prédio, esta Santa Casa, um modelo, sem dúvida nenhuma, para não só o interior do Estado, mas para todo o Brasil. Ô, Sérgio, eu queria dar uma pitada aqui, é o seguinte, eu falo isso porque meu pai usava um ditado que eu quero colocar aqui para as pessoas poderem entender o que eu quero falar. O meu pai falava assim, os cão ladra e a carruagem passa. Nesses cinco anos que nós estamos lá, essa é a última das reformas, nós vamos mostrar outras durante o programa. Sem dúvida. Mas foi uma mudança de quase triplicar a capacidade e a qualidade que se ofereceu para dar uma recepção de urgência e emergência numa Santa Casa, que tinha um lugar totalmente inadequado, podre. E as mudanças, as pessoas estão vendo aí, agora nós estamos falando, está passando a imagem do que nós estamos falando, mas é muito relevante o que está acontecendo. E as pessoas que não conhecem, estão de fora, tem alguns críticos que ficam falando, desde quando eu entrei na Santa Casa, mas se as pessoas entrassem, levaria um choque de saber que mudou, foi da água para o vinho. Sem dúvida nenhuma. Mudou realmente, não só, como eu já disse, a capacidade operacional, mas a qualidade da assistência. E não mudou só na estrutura física, em prédio, em equipamento. Mudou também no profissional que está atendendo nesse setor. Nós capacitamos a maior parte dos profissionais que estão hoje no setor de emergência, no setor de UTI, no centro cirúrgico. E contratamos, sim, diversos profissionais, todos com títulos, todos com especialização no que estão fazendo. Diferente do que tem sido dito, que o corpo clínico da Santa Casa é inexperiente, é jovem, muito pelo contrário. São profissionais extremamente reconhecidos, trazidos de grandes centros e que estão agregando um valor absurdo àquilo que é feito. Tanto que, realmente, a gente não observa, digamos, grandes eventos adversos à medida que o paciente entra no nosso hospital. Nós temos, sim, uma missão que é divina de atender a todo mundo e fazemos isso com muita qualidade, tenham certeza disso. Reformamos todos os setores críticos, praticamente. As UTIs foram reformadas. O centro cirúrgico foi reformulado, está agora, neste momento, passando por uma reforma para dar maior qualidade, realmente, naquilo que é feito. A UTI na Natal? A UTI na Natal nem se fala. Ficou de primeiro mundo. Nós nem tínhamos uma UTI na Natal, era um espaço improvisado. Hoje, nós temos UTIs perfeitamente adequadas para o atendimento, aquilo que se presta. E a UTI na Natal é um exemplo muito claro disso. Profissionais extremamente experientes, que se dedicam a um grupo pequeno, coeso, e que se vira dia após dia, noite após dia, no atendimento dessas crianças que precisam. E tenham a certeza que isso tem sido feito com muita luta, com muita ajuda financeira da fundação, ajuda da faculdade e com a graça de Deus. Senão, nada disso sairia. Dr. Sérgio, eu queria perguntar, Carlinhos, no primeiro bloco, nós estamos explicando mais ou menos o motivo desse programa, é para mostrar o que foi de melhoria dentro do contexto. Nós temos mais quatro minutos ainda nesse bloco, Carlinhos. O que você acha que foi o impacto de levar essa humanização do Hospital do Amor para lá? Sim. A atuação do Hospital do Amor dentro da Santa Casa, ela foi muito válida em todos os sentidos, não só para com o atendimento ao paciente, mas também quando a gente pensa no número de colaboradores atuando, melhorou muito depois da entrada da Fundação Pio 12 lá. Hoje, eu, quanto RT da Santa Casa, consigo entregar as escalas completamente bem dimensionadas. Então, não falta profissional na hora que o paciente precisa, e isso acaba ajudando no atendimento do paciente como um todo. A gente trabalha com profissionais completamente capacitados, como o Dr. Sérgio disse, não só na área médica, mas também na área de enfermagem. São enfermeiros pós-graduados atuando na área de graduação, como emergencistas, intensivistas, neonatologistas, e a gente já consegue entregar grandes resultados por causa dessa humanização e por causa dessa dedicação da Fundação com os preceitos do que é certo. Então, com isso, a gente consegue garantir o que precisa para todo paciente que entra dentro da Santa Casa hoje. Só lembrando, Carinhas, um aspecto que é fundamental, que a FACISB não ajuda só financeiramente. Nós não mantemos, na verdade, um hospital e escola só às custas de financiamento. Nós mantemos com auxílio na formação profissional. Nós temos diversos cursos de pós-graduação que são liberados pela Fundação, que são dados pela FACISB, e os nossos profissionais são inseridos nesses cursos, com o intuito, obviamente, de retornar um trabalho mais adequado, mais complexo, mais, digamos assim, em final de contas, bem mais profissional aos nossos pacientes. Bom, vocês estão assistindo nesse primeiro bloco um pouco da introdução e do motivo que nós três aqui estamos embutidos de um orgulho, num bom sentido, de prestar conta do êxito que nós vivemos no dia a dia. Porque, principalmente eles, que são pessoas que vivem constantemente o dia da Santa Casa, eles estão num grau de satisfação que é isso, que no decorrer do tempo agora, nos dois próximos blocos, eu vou fazer a apresentação financeira, vou fazer a apresentação da maneira que a Santa Casa vive. Assiste aí o segundo bloco, vocês vão mergulhar, conhecer profundamente a Santa Casa. Na Santa Casa eu entrei em novembro do ano passado, foi meu primeiro emprego e eu já comecei lá na UTI mesmo. Na verdade, eu sou paciente do Hospital de Amor desde 2018. Então, quando eu tinha mais ou menos 21 anos, eu descobri um tumor de ovário, onde o Dr. Ricardo, assim, a equipe dele foi extremamente humanizada comigo, porque eu lembro que ele falou assim, com essas palavras mesmo, eu tenho uma filha da sua idade e eu quero fazer por você o que eu gostaria que fizesse por ela. Então, graças a ele, eu tirei só o ovário esquerdo, ele conseguiu deixar um quarto do ovário direito. Então, em 2020 eu consegui ficar grávida e hoje eu tenho um filho de dois anos. Quando a gente recebeu esse convite, dessa possibilidade de vir para cá, a gente que é da região aqui mais próxima de Bebedouro ficou muito feliz, porque a gente teria menos tempo de deslocamento para o nosso emprego, consequentemente a gente ficaria mais em casa com a nossa família e eu acredito que quando a gente trabalha no lugar que a gente gosta, que a gente sempre é uma EJ, mais perto deixa a gente muito mais feliz. Então, esse processo de a gente ter saído de lá, sendo convidado a vir começar uma nova história num hospital novo, que vai ter o mesmo padrão de humanização do Hospital de Amor, deixa a gente muito feliz. Foi uma experiência muito bacana vir para cá. Primeiramente, eu fui paciente e agora eu tenho a possibilidade de prestar a mesma assistência com a humanização que eu recebi. Então, a enfermagem é tudo para mim, é o que eu sempre sonhei e eu sou muito feliz nessa profissão. Eu acredito que quando a gente faz as coisas com amor e recebe esse amor em troca, porque a gente presta o amor e recebe o amor do paciente, faz todo esse processo de tratamento, o fardo do tratamento é mais leve. Por acima de tudo o amor e estou lindado por que eu recebes right de aqui, mas eu tenho que ver a dinamada e tenho que ver a dinamada e estou lindad de aqui直 30 segundos. E seu amigo malageopo, 2angeleza para mim, 생각ando, Obrigado.